E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero lançar o desafio da Lucy Hitton. Como vai funcionar esse desafio? É o seguinte, ela é uma designer que cria vários desenhos bonitos que eu adoro. Inclusive eu fiz no mês passado essa fadinha, que é a fadinha do Natal, ficou muito bonitinho. São desenhos simples e bem fáceis de serem bordados. E ela tem uma coleção de fadinhas para cada mês. Então tem a fadinha do mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então eu quero lançar o desafio pra gente que gosta dos gráficos que ela cria, pra gente fazer uma fadinha por mês. Então a fadinha desse mês é a fadinha de janeiro. Olha como ela é bonita. Vocês podem ver que é super simples o gráfico e vai ficar muito fofa. Depois que você terminar de fazer a sua fadinha, você pode mandar a foto pra mim. Eu publico ela no grupo. Se você não está inscrito no nosso grupo, aqui na descrição do vídeo tem o link do grupo no Facebook. Que você pode se inscrever pra você ver atualizações. E eu vou publicar a foto da sua fadinha nesse grupo. E também vou publicar a foto da sua fadinha que você bordar na minha fanpage também. Então você quer se juntar comigo nesse novo desafio? Eu espero por você, hein? Eu vou colocar o link dessa primeira fadinha, a fadinha de janeiro, no meu blog. Pra você baixar a imagem e você bordar a sua primeira fadinha, ok? Bom, então é isso. O que você achou dessa ideia? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários no YouTube. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com suas amigas. Adicione esse vídeo aos seus favoritos aqui no YouTube. E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho